Chama o Ivan Duarte pra mim, gente, porque na zona rural de Governador Valadares, um idoso de 87 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção de um veículo e capotar. O acidente foi registrado no Correio dos Bernados. Conheço demais a região lá. Que tristeza, hein, Ivan? Você vai falar sobre isso. Pois é, Nicomedes, tristeza mesmo imensa, meu amigo. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Infelizmente, o senhor José Isabel das Dores, de 87 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Essa fatalidade aconteceu ontem, no finzinho da tarde. Foi por volta de 5h40, quase no início da noite. Quando os policiais militares chegaram no local, o carro que o idoso dirigia estava capotado com as quatro rodas para o alto. Testemunhas disseram para a polícia que o acidente aconteceu da seguinte maneira. O idoso tentou subir um morro, só que o carro ficou patinando, 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 ele não conseguiu subir. Aí ele fez aquilo que a gente chama no linguajarro popular de calçar o carro. Colocar algumas pedras escorando ali debaixo das rodas e deixou o carro no local. Mais tarde, ele voltou, o senhor José Isabel voltou para tentar tirar o carro. Foi então que ele, nessas tentativas, perdeu o controle da direção do veículo, capotou e acabou preso às ferragens. Viu, Nico Mendes? Foi isso que aconteceu. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Viu, Nico? Valeu, Ivan! O menino entrou lá, atrapalhando o Ivan ao vivo lá, né? O que esse menino está querendo aparecer nele? Ele não é repórter. Que rapaz entrou lá na frente do Ivan lá? Hã? O povo de casa não viu, não? Você viu o rapaz da TV Leste trabalhando, ô cidadão? Deixa o moço trabalhar aí, ué. Lá no Mercado Municipal? Pessoal que está nos barzinhos aí, no restaurante do Mercado Municipal, vai lá nesse menino lá. Fala para ele deixar o Ivan em paz lá. Deixa o Ivan trabalhar, ué. Oxi! Quem que eu vou... Ô, o Willian! O Willian está lá no Mercado. Vai lá, Willian, ajudar os meninos lá, ué. É, o Willian querendo aparecer na hora da reportagem. Pela mãe. Quem é que está com o Ivan lá, hein? Cunha! Parabéns o Cunha, rapaz, ó. Segurando bem lá, mandou bem. Parabéns o Cunha.